Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, e agora os automóveis vão cair de preço? O que está acontecendo? Por que a gente estava vendo caros caríssimos? A gente está vendo uma redução dos preços aí de caros populares, a gente vai falar tudo sobre isso. Por que? Os compradores estão cansados, estão exaustos de pagar aí 100 mil em veículo popular. Mentira, a gente estava vendo veículos, eu não sei aqui exatamente quais, que estavam absurdamente caros. Um carro que não é por lado, o carro já está ótimo, mas popular, botar 100 mil ali, mas está muito caro. E a gente vai falar tudo isso aqui para vocês no vídeo. Agora, traz as informações, vamos trazer as informações, eu e o Renan, a gente estava discutindo isso aqui. É o fim? O que vai acontecer com esse setor? É a bolha dos automóveis? Vamos falar disso, cerca de 80% pagaram preços acima do preço de varejo durante o ano de 2021. A gente viu caros caríssimos, eu falava isso, um monte de gente falava isso, não é possível que vai continuar assim. Carros no Brasil que custavam 40 mil, a gente está vendo aí hoje por 80 mil. Então, fica difícil, o brasileiro fala, meu Deus, mas hoje não é só o carro. Tem a manutenção, tem as peças, tem o combustível, que também a gente sabe que está alto. Muita gente não consegue bancar o carro, tem seguro. Então, estava complicado. Agora, caiu de preço, está caindo. E na minha visão, vai cair mais. Então, é a hora que os pequenos ali, as pequenas lojas de carro, estão tendo que se mexer. Por quê? As grandes, ah Carol, a movida e a localiza, elas já pagam mais barato na frota de carro. Elas vão sentir uma crise enorme? Na minha visão, não. O pessoal vai continuar alugando carro, movida e localiza, por exemplo. Agora, o pequeno ali que tem uma loja menor, vai ter que se conscientizar que os preços vão cair. E eles vão cair. Vamos falar aqui alguns fatores, para a gente entender melhor. Olha lá, na pandemia, a gente teve um boom dos carros. Por quê? O pessoal não tinha o que gastar. Na verdade é essa. Teve uma injeção gigante, olha lá, foram 5 trilhões em dinheiro para a economia aqui dos Estados Unidos. E quase 10 trilhões de reais no Brasil. Quase 10 trilhões na época da pandemia e muito dinheiro. E aí, o pessoal faz o quê? Estava procurando apartamento, para morar em um AP maior. Estava procurando carro, vamos mudar de carro. Eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir bem com a pandemia. E como as pessoas não podiam gastar em viagem, estava tudo fechado, restaurante, hotéis. Elas estavam gastando com o quê? Com veículos. Então, a gente viu um boom na pandemia. A gente viu, inclusive, muitas pessoas procurando carro e pouca oferta. Então, pouca oferta e muita gente procurando. Os carros sobem de preço. Agora, nos Estados Unidos, olha só, a venda de carros aumentou em 2021, principalmente carros usados. Em 2021, aumentou muito os preços. E carros usados tem muita gente que procura. Então, aumentou a venda. Agora, a gente teve um ponto também. No Brasil, por exemplo, a gente estava com taxa de juros baixa. Estava em 2%. Então, a galera estava comprando. Muita gente financiou. Muita gente, infelizmente, colocou lá para 4 anos, 5 anos. E, gente, a taxa de juros, inevitavelmente, ela ia ter que subir. Não dava para manter em 2%. A gente teve a lei a busca de estímulo da economia, mas agora já voltou para 13% e 75%. A inflação está grande no mundo todo. E, para regular essa inflação que nós tivemos pós pandemia, a taxa de juros tem que subir. Está certo? Então, muitas pessoas financiaram na taxa de 2%. Mas, e agora? Como é que fica a situação? Olha lá, nos Estados Unidos, só para vocês saberem, tinha pessoas que financiaram carro com juros 0%. 0%, ou seja, para o bom comprador, para o bom comprador, eles faziam esse tipo de negócio. Porque, ó, eu tive aí no meu carro, taxa de juros 0%, mas eu sei que você é um bom comprador, que você vai pagar as dívidas que tem aqui, né? Agora, no Brasil, a gente também teve, como eu falei, a taxa de juros baixa. Então, tinha muita gente comprando. E não tinha compra, e não tinham carros novos para todo mundo, como eu falei. Rê, baixa oferta, e a baixa oferta fez com que os preços ficassem caros. Coloca essa notícia para mim na tela, naquela época, Rê. Põe aí para mim. Olha só, GM e Ford fecharam temporariamente suas fábricas, e a produção de veículos caiu mais de 15% em 2020. Fecharam temporariamente todas as fábricas nos Estados Unidos, volta para cá, todas temporariamente devido à pandemia. E a gente tinha um outro problema também, que era aí a falta de semicondutores. Quem que fornece muito semicondutor, por exemplo, para os Estados Unidos? Taiwan. E olha a notícia, coloca aí para mim na tela, Rê, que saiu. Fornecedor de chips de Taiwan interrompe produção devido ao coronavírus, volta para cá. Chips em 2020 e 2021 estavam escassos, semicondutores também escassos. E aí, é claro, a gente tem menos produção de veículos e sobe o preço. Agora, quando a gente tem ofertas reduzidas e demanda elevada, por conta do dinheiro que está lá no mercado, que tem dinheiro e taxa de juros baixo, os compradores sentem aí, estão cansados de agora ver o preço dos combustíveis. Tudo bem, eu tenho carro, eu tenho ali um carro X, mas e o combustível? A gente viu que o combustível teve aquele momento de oscilação mais baixa, mas já volta a subir. A gente sabe que o petróleo, sendo reduzido a produção, vai subir de preço. Então, gente, os compradores estão bravos. O combustível começou a subir e, claro, isso dificulta as pessoas a manterem um carro, com aumento também aí dos combustíveis. A demanda com isso começou a fazer o quê? Dar uma enfraquecida, né? O valor dos automóveis começaram a fazer o quê? Recuar, cair de preço. Por quê? Ou faz isso ou não tem venda. Ou faz isso ou vai ficar carro parado e não vai ter como vender. Então, ninguém quer ter prejuízo. E aí, o motivo, a gente tem que saber por quê, Carol? Os carros estão caindo de preço, né? E por quê? Quais são os motivos? Vamos falar um pouquinho. Primeiro motivo, que é super importante a gente saber. Juros altos atrapalham, sem dúvida, a compra de veículos. Financiamento, caro. Quem hoje quer entrar num financiamento com a taxa de 13,75%? É muito alto. E o Brasil disparou. De 2 foi para 13,75%. Ou seja, financiamentos altíssimos. E isso é um dos motivos que cai o preço, tá certo? A gente tem juros aí, pra vocês saberem, pessoal, de financiamento no Brasil chegando a 20, 30% ao ano. Isso é muito salgado, tá? E a gente sabe que o pagamento agora, desses financiamentos, é muito complicado. Tem muita gente, infelizmente, que está endividado, que tem dívidas de outros problemas. A gente está vendo a população ficar, sentir esse peso da questão de, enfim, de dívidas grandes. E é por isso que eu sempre falo, não tem sentido a pessoa comprar um carro, se ela não consegue sustentar esse carro. Pensa direitinho. Vou comprar um veículo. Ok, é necessário, eu preciso muito. Tá certo, mas eu já pus na caneta ali, que ele vai depreciar, que tem ali a taxa de financiamento. Tem que pôr isso na caneta, o combustível. Pessoal, não é só pôr o carro. Eu vejo muita gente errar nisso e errar feio. A pessoa que paga 120 mil um carro, mas ela não tem como, sei lá, ela ganha uma renda que não pode, né, por mês desse carro. O que ela faz? Ela vai morar dentro do carro? Porque às vezes ela não tem como pagar o aluguel, mas tem o carro. E a gente, me desculpe, eu vou falar aqui, a gente vê muito isso no Brasil. A pessoa naquela garagem, numa casa, né, humilde, com um carro que custa 400 mil, meu amigo, não dá. É ou não é, Renan? Não, compreendo. O gato do saco, você vai gastar mais do carro do que comida. De duas, três, uma. Ou você vai ter que vender o carro, obrigado, correndo. Ou vai vir alguém na tua porta, se você ficar devendo, vão buscar o teu carro. Eu já vi isso aqui, aqui no meu bairro, várias vezes. Pega o guicho aqui e vem buscar. Ou você realmente vai ficar morando dentro do carro. Pessoal, não pode fazer isso e eu vejo muito essa ostentação. Cuidado, você não precisa do melhor carro do mundo, melhor moto. Não faça isso e eu tenho certeza que muita gente aqui no vídeo já se arrependeu, de repente, um consórcio de moto, sei lá, financiamento de carro. Certo, pessoal? Põe na caneta. Outro motivo é a inflação. Nós estamos vendo inflação enorme nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil também, nos outros países do mundo também. Ou seja, a galera está sem grana, a galera não está com grana sobrando, porque a gente tem que fazer outras necessidades básicas a gente tem que pagar. Ou seja, sobre esse dinheiro com a inflação, os produtos estão mais caros, fica difícil. Então, a gente vê os Estados Unidos passando uma fase ali, uma inflação altíssima e isso prejudica. E o terceiro ponto é a desaceleração econômica, pessoal. Os Estados Unidos, Brasil, o mundo todo, eles estão tentando reduzir a inflação. Por quê? A gente precisa ter dinheiro para pagar, a gente precisa girar o dinheiro, a gente precisa que as empresas trabalhem, tenham empréstimos mais baratos, que as pessoas consumam mais. Então, as economias estão com uma tendência de desaceleração. É um ciclo, tá, gente? Nós já passamos por isso. Muitas vezes lá atrás, vai voltar? Vai voltar, a economia vai voltar. Mas, nesse momento, a gente está tendo que fazer isso, frear. E, claro, a gente vai ver uma desaceleração econômica. Você vai no WebMotors, agora os preços já estão caindo. Quem está vendendo tem que fazer um jogo ali. Mas, em 2021, 2020, ali na pandemia, estava caríssimo, tinha carro caríssimo para comprar. Então, a gente viu na pandemia uma maior procura por carros, isso é fato. E, agora, está difícil de pagar. Então, ou seja, na minha opinião, vai continuar caindo de preço? Essa é a pergunta que mais me fazem. Sim, nem começou, na minha visão, vai continuar caindo o valor dos automóveis. E, na verdade, na minha opinião, estava um absurdo o preço de carro. Ainda está muito caro. Mas, estava um absurdo. A gente via lá comparações de carros que, gente, não faz o menor sentido. Tá certo? Eu jamais pagaria 100 mil, de repente, em carros que eu estou vendo por aí. Então, pensem bem, é uma bolha aí negativa? Sim, na minha visão, está na hora de pensar como que vai ficar a situação, né? Infelizmente, das lojas menores, os carros vão cair de preço. Tá certo? Comenta aqui embaixo comigo, o que você tem? Você tem carro alugado? O que vocês acham que vale mais a pena? Alugar um carro? Comprar um carro? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo. Carol, eu prefiro alugar. Carol, eu prefiro andar de aplicativo. Carol, eu tenho meu carro. Vale a pena, hoje, fazer um financiamento de carro? Vale a pena? Se quiser, a gente traz aqui. Comenta aqui embaixo. Quanto você pagaria no financiamento de um carro? De 80 mil no final aí de 4 anos, 2 anos? A gente traz essa conta perfeita para você saber se vale a pena ou não. Tá certo, meus amores? Mas, fato é que a gente está vendo uma queda de preço e vai continuar vendo isso. Tá certo? Vim aqui esclarecer esse vídeo, um tema muito comentado. Um grande beijo de luz. Um excelente dia para vocês. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.